Seja nas mãos ou nos pés, você sabe como tratar os calos? Minha gente, já já nós entramos no tema. Antes disso, quero convidar você para curtir e compartilhar este vídeo. Você confere o Vida Plena nas redes sociais, portal e impresso da Folha de Pernambuco. É sempre um conteúdo que vai somar para uma vida saudável. Não esquece de comentar, tá? Os calos são lesões que surgem na pele devido ao aumento de queratina na camada mais superficial dela, a epiderme, essa camada aqui. Isso acontece devido à fricção crônica ou à pressão ao caminhar, saltar e calçar sapatos. Os locais mais frequentes onde acontecem os calos são nas mãos ou nos pés. Geralmente o calo aparece com sintomas dolorosos, mas pode também não ser doloroso, depende do quadro do paciente realmente. O paciente com diabetes pode aparecer sem dor, tem uma falta de sensibilidade devido à fase da doença, da diabetes, que compromete as terminações nervosas periféricas. No caso de surgimento dos calos, é importante o paciente entender que não pode estourar aquela área, pode ser perigoso e trazer outros danos à saúde. No caso do surgimento do calo, o paciente deve verificar o que está causando, se é uma causa mecânica ou se é um sapato apertado, uma prática de atividade física mais demorada. E o paciente pode se utilizar de hidratação, pode ser feito raspagem ou procurar um profissional que possa direcionar o melhor tratamento. A prevenção do calo pode ser feita utilizando-se de palmilhas, utilizando-se de calçados inadequados, evitando atrito. Se o caso do calo for uma causa mecânica, modificando a mecânica também através de uso de órteses e de uso de protetores contra calo. Na atividade física, procurar um calçado adequado. Em caso de mão, protetores como luvas, como gripe, em alguns esportes usa isso para evitar que tenha o calo. O tratamento, por vezes, pode ser o tratamento conservador, que não exige tratamento cirúrgico. Em casos específicos e elegíveis, a gente pode fazer o tratamento cirúrgico também. E aí, se ligou nas dicas? Agora é só cuidar para evitar que essas lesões indesejadas apareçam na sua pele. Afinal de contas, ninguém merece aquele bendito calo incomodando o tempo todo na mão ou no pé, concorda? Por isso, não tem outra regra. Cuide dos pés ou das mãos para ter uma vida plena.